O privilégio da minha autoria, eu sinto a mão de Deus me protegendo, cuidando dos meus passos, passo a passo. Só pode ser a mão de Deus, regendo, pois se harmoniza tudo quanto eu faço. Alguns semitonados, eu compreendo, são frutos do meu próprio erro crasso, que Deus, no entanto, aqui e ali os vendo. Corrige-os, evitando-me o fracasso. E assim prossegue a orquestra num tom só. Eu sou somente aquele que distoa e Deus constantemente, tendo dó, atento aos contrapontos indecisos, para me corrigir a esta pessoa que tenta, vez em quando, uns improvisos.